Você quer descobrir a importadora do Brás, que vende Moda Boutique direto do fabricante? Eu vou te revelar agora. Essa importadora fica aqui na rua Henrique Dias, número 298. É o maior importador e estamos com promoção de 20% na coleção de inverno. Você quer comprar Moda Boutique direto do fabricante? Vem comigo. E pra você que procura Moda Boutique em Alfaiataria, aqui você está no lugar certo. Somos uma importadora, fabricação própria, marca própria, estou com a Cris. Oi, Cacá. Tudo bem, Cris? Oi, Lina, Eli. Muito obrigada. Gente, essa loja eu assino embaixo, já vou te passar, porque eu conheço as peças aqui. As peças de altíssimo padrão. Qualidade. Qualidade. Preço bom. Você não encontra em lugar nenhum no Brás. E exclusividade. Exclusividade. Você não encontra mesmo. Deixa eu te falar, o melhor que a Eli trabalha com tamanho padrão e tamanho plus size. Tamanho plus size, inclusive eu estou usando um tamanho plus. Ó, blaze em Alfaiataria. Nós vamos mostrar uma variedade bem grande. Bem grande, tem muita variedade. Isso é o que eu quero trazer pra vocês. Gente, sabe a diferença na vitrine da sua loja? Lembrando que somos importadores, vendemos apenas no atacado e o nosso pacote é bem acessível a você. Quantas peças no pacote, Cris? Doze pecinhas no pacote, os tricôs tem modelos também até com seis. Ó, que legal. Nós fizemos a separação de algumas peças aqui que já está com aquele mega desconto. Mega desconto. Vinte por cento no... Vinte por cento. Gente, vamos começar. E é coleção, tá? Coleção. Coleção nova. Meu cinegrafista, mostra bem a riqueza de detalhe de uma peça dessa. Gente, é aquela peça boutique, ó. Ela é grippy e na parte ela é forrada. Forrada. É isso, Cris? Ela vem com cartela de três cores. Três cores. Vou te falar o preço já pra você ficar comigo até o final. Não acelera esse vídeo porque o preço é preço de fabricante. Você achava que ia pagar numa peça dessa cem reais? Não. Essa peça no valor cheio, ó, setenta e seis e noventa e nove. Com desconto. Sessenta e um e sessenta, Cris. Sessenta e um e sessenta, é isso mesmo? Sessenta e um reais e sessenta. Pra você revender. Só na Eli você encontra esses preços e essa qualidade. Cris, uma peça dessa dá pra vender o quê? Senta e oitenta e nove e noventa e nove. Dá pra chegar nessa faixa de cento e oitenta e nove, depende do cliente. E da localidade. Ele consegue até um trabalho melhor, um preço mais acessível. Sem dúvida. Porque a peça é qualidade, ela consegue agregar valor, veste bem. O nosso plus tem um caimento perfeito. E lembrando... O cliente compra e não vai. Exatamente. Lembrando que o nosso plus, gente, é até o cinquenta, mas veste até mais. É o cinquenta e dois. Isso. Essa camisa, gente. Ela tem um toque acetinado, botões dourados. Tem dois bolsos aqui. Disponível aí numa paleta de três cores. Tem a preta, tem a rosê e tem esse verde. Isso é o verde e menta? Esse é o verde e oliva. Verde e oliva. Olha aí. Não, mostra a costura, ó. O detalhe da peça. O acabamento, o detalhe de uma peça dessa. Ó, o preço cheio dessa camisa, ela fica sessenta e nove, noventa e nove, tá? Mas temos o desconto. Temos o desconto que ficaria quanto? Cinquenta e... Só cinquenta e seis. Você não compra nenhuma basiquinha dessa, tá? Não compra. Não compra. Lembrando que é no pacote fechado com doze peças, tá? Agora eu vou falar desse couro vegano, gente, ó. Cris, eu tô encantado. Aqui já está com desconto. Essa calça você vai pagar cinquenta reais. É isso mesmo, Cacá? Gente, cinquenta reais. Cinquenta reais. Olha a qualidade. Ela já está com preço cheio. Essa calça custa simplesmente oitenta reais, praticamente, oitenta reais. Eu quero mostrar por dentro dessa calça, pra você ver. Ó, deixa eu te ajudar. Isso, vamos tirar aqui. Eu quero... Você vai ver a qualidade dela. A qualidade. Olha essa calça, ó. Ela tem um forro por baixo, né? Ela é maravilhosa. A jaquetinha tá com descontinho perfeito. Sessenta reais. Sessenta reais. Lembrando que esse preço já é o preço com desconto. Lembrando também que temos variedades em cores. Disponível em três cores. Preto, o nozes e o caramelo. O caramelo, Cacá, esse conjunto é perfeito. Ele é um arraso. Mas a gente tem que comprar necessariamente o conjunto ou pode comprar separado? Pode comprar peça separada, mas eu vou te falar que o cliente que conhece a Eli, ele vai querer o conjunto. Com certeza, gente. Então já faça seu pedido agora. Esse preço ninguém tem, essa qualidade ninguém tem. E a exclusividade que só a Eli tem. Ó, blazer em alfaiataria. Nós temos vários modelos de blazer. Tanto no tamanho padrão, como no tamanho plus size. Temos aquele blazer over. Temos aquele blazer slim. Temos em vários modelos. Inclusive esse que a Cris tá usando. Olha esse que lindo. Cacá, você sabe o preço desse blazer? Não, Cris, eu preciso saber. Pode falar. Cacá, setenta e cinco reais. Nossa, setenta e cinco? Forrado. Ó. Gente, o forro é acetinado, tá? Acetinado no plus. No plus size. Lindo demais. Setenta e cinco reais. Setenta e cinco reais. Gente, agora dá uma olhada nesse outro modelo, ó. Olha esse modelo, que é aquele modelo... É o Max Blazer. O Max Blazer. Gente, tá lindo demais. Ele já está... Ele está... Duas cores na paleta. Duas cores. E tem 20% de desconto nesse blazer aí. Esse é tamanho plus size. Esse é tamanho PMG e GG. PMG e GG. Tá? PMG e GG. 129,99. Preço fechado. Preço fechado, 129,99. Ele vai ficar por 103,99. Isso. Ó, que maravilha. Olha esse outro, gente. Todos os blazers, eles são forrados, ó. Acetinados, botões encapados, costura de altíssima qualidade. É alfaiataria. Alfaiataria finíssima. Finíssima. É alfaiataria premium. Só aqui na Eli você encontra. Meu cinegrafista, mostra pra mim esta camisa, a riqueza de detalhes. Gente, é aquela viscose sarjada com muito brilho. E eu quero mostrar isso aqui, ó. Não é costurado, é plinçado. Plinçado. Ó. Gente, dá uma olhada. Isso aqui não cai, tá? E olha a riqueza. É aquela viscose sarjada disponível. Disponível em cores, Cris? Ele vai no cartil de três cores. Três cores. Plus size. Plus size. Deixa até os 50. Certo. Vai vir no branco, no areia e no preto. Gente, linda demais. E ela está com 20% de desconto, ó. 20% de desconto. O preço cheio dela dá 69 reais. 56 reais. 55,99. Isso mesmo? Lembrando que é no pacote fechado com 12 peças. Vem variedades em cores e tamanho. Essa aqui é no tamanho plus size. Gente, eu tô encantado demais com essa peça. O que eu estou mais encantado é com essa calça, Brasil. Mostra essa calça. Tecido de altíssima qualidade. E aí também você pode formar o conjuntinho com esse blazerzinho que tá lindo demais. Disponíveis em três cores, tanto a calça quanto o blazer. Ó, a calça. Faz aí minha assistente, ó. 65,99. Nossa, gente. Ó, mostra aqui nós dois. 65,99 menos 20%. Essa calça vai sair por 52 reais. 52 reais. Gente. Três cores na paleta. E o blazer, 87,99. Você tem um desconto aí de 20% de desconto. Isso mesmo. 69 e... 69,60. É isso mesmo, Cacá? Gente, eu tô chocada. É só pro cliente ali. É só pro cliente ali. Ó, lembrando que aqui é uma rua de importadores. E essa importadora é fabricação própria, marca própria, há muitos anos. Trazendo pra você o que há de excelência em moda boutique, alfaiataria. E eu vou te mostrar muito mais novidades pra você. Vem. Essa promoção, todas as festas de inverno, você tem 20% de desconto. Olha, mas você se fidelizando aqui a Eli, nós temos praticamente promoção o ano inteiro, né? Sempre a Eli faz aquela promoção. Não é isso? Lembrando que é pacote fechado. Não vendemos no varejo apenas um atacado pra você. Logista de bom gosto, que tem moda boutique, que trabalha com tecido e peças de altíssima qualidade. Você vai encontrar aqui. É claro que o Cacá do Brás só traz novidades e oportunidades pra você. Gente, amei. É um linho. É um linho. Eu quero mostrar a riqueza de detalhe, que eu gosto disso. Olha, dá uma olhada nessa gola. Dá uma olhada nesse botão, Brasil. Numerações do P ao GG. Do P ao GG. Certo. Ó, Cacá. Gente, olha o verde. Catela de cores dele. Eu estou apaixonado. A promoção é o inverno 2024. Vai que você esteja vendo esse vídeo no inverno de 2026. 2024, essa promoção até durar o estoque. Isso, até então, porque até 2026 não tem mais nada. Não tem mais nada. As peças aqui acabam muito rápido. Brasil muito paetê. Ó, é moda boutique de verdade. Olha isso. É moda boutique de verdade. Nós temos também muito tricô. E tricô diferenciado. Muito perolado. Esse pérola é maravilhoso. Nossa, tá linda. Ele tá em alta nas passarelas, Cacá. Exato. Nas passarelas de Paris. Sim. Gente, todas as peças nós temos variedades em cores. Nossa, o preço dessa. E ó, onde tem essa bolinha aqui, laranja, você tem o desconto de 20%. 20%, isso mesmo. É isso? Maravilha. Vem pra cá, meu cinegrafista. Risca de giz, que tá super em alta. Eu achei lindo. Lindo. Ó. Paleta de três cores. Paleta de três cores. Esse azul tá perfeito, né? Lindo demais. Lembrando que aqui são numerações do PELGG. Mas olha, fica comigo até o final, que ainda vai vir a cartada, vai vir a cereja do bolo. Eu vou mostrar a plus size. E é aquele plus size, aquele plus size pra mulher de bom gosto, pras nossas princesas aí de bom gosto, tá? Vamos pra plus size, de altíssima qualidade, tecido de altíssimo padrão. Ô, Cris. Essa eu já mostrei. É isso? É aquela com grippy. Temos aí na paleta de três cores. Veste G1, G2 e G3. G4. Até os 50. Até os 50. Gente, tá linda demais essa peça. Deixa eu te mostrar. Camisas. Olha essa camisa. Cris, eu queria saber. Isso é o quê? Um chifon com... Não, não é? É uma peça trabalhada. É um tecido... Tecido super trabalhado. Super trabalhado, ó. Vende muito bem. Botão todo perolado, ó. Esse é o preço cheio. Esse é o preço cheio. E ainda temos 20%. Esse tem 20% também? 20%. Gente, essa camisa... Ó, eu vou falar o preço cheio dessa camisa. R$ 56,99. Lembrando que você tem 20% de desconto nessa camisa. 20%. Nossa. Olha a branca, Brasil. Olha a branca. Ela é linda. Linda. Linda, linda, linda. Mostrei a branca, gente. Olha essa. Essa é nozes? Essa é o tom de areia, né? O tom de areia? Isso. Ela vai vir em três cores, que é a branca que você já mostrou no vídeo. Isso. Esse tom é a preta. É uma peça rica, né? Rica. Rica. Para a mulher rica. O preço dela não se fala, né? Não. Né? Não vamos nem comentar o preço dessa peça, né? Não vamos comentar. A saia bolso cargo. Nós temos também aí. Com o coletinho, que é um conjunto. É um conjunto? É um conjunto. Gente, a saia tá linda demais. Deixa eu ver o preço dessa saia. Não. É isso mesmo, Taka? Só R$ 69,99? É isso mesmo? Gente, se você vê o tecido, vocês não acreditam. De verdade. Olha isso. E o coletinho, com preço assim, arrasador. R$ 69,99. Lembrando que tem 20. Mais 20%. Menos 20%. Menos 20%. Gente, tá lindo demais. Isso aqui é no tamanho plus size. E no plus size nós temos o couro também. O corino, né? O couro... O couro... Ele é o mesmo couro daquela peça que você mostrou no Pernambuco. Certo. Que ele pode montar o conjunto com a saia. Maravilhosa. Podemos montar um lindo conjunto. Vocês não acham por isso por aí assim? Não acha. Não acha. Gente, olha, você que está assistindo esse vídeo de qualquer lugar do Brasil e que você só trabalha com tamanhos padrões, você tem essa promoção também. Mas comece a trabalhar com tamanho plus size na sua loja. Por quê? Geralmente vai a filha comprar e ela quer comprar algo para a mãe, para a tia, para a vó que veste plus size. É aquele plus moderno. Exatamente. E temos também o tricô, né? Tricô. Agora, tem uma peça aqui que eu preciso mostrar. Essa é de rica, né? Essa rica, rica, rica. Olha essa calça. Nossa, que linda. Mostra esse detalhe aqui, meu cinegrafista. Do cos. Olha a camisa. Que linda. Por apenas R$69,99 a calça e R$69,99 a blusa. Lindo demais, lindo demais. E lembrando que nós trabalhamos com aquela moda alçais. O alçais que veste aí desde o 44. Até o 52. Até o 52. Chamise, que é uma peça que não pode faltar. Chamise é aquela peça atemporal. Vende e veste o ano inteiro. O ano inteiro. Olha que chamise linda. E aqui é na viscose sarjada, tá? Aquela viscose sarjada de altíssima qualidade. Linda demais. E essa calça? Essa resinada é sem comentários, né? Ela é plus size? Ela é plus size. Ela é toda em loreques, né? Certo. Ela vai vir uma paleta de três cores. Que linda. É uma calça que todo ano vende. Todo ano vende. E assim, chegou na Eli... Acaba. Acaba. Gente, mas ela tá linda demais. E ótimo. Essa skinny, temos elas na flé. E olha o tanto que estica. Ela veste muito bem e tem flé. Isso. Que maravilha. Não. Que maravilhosa. Ai, ai, ai. Olha o preço. R$69,99? E ainda tem 20? Ainda tem 20%. Tô chocado. E tem a saia. No mesmo tecido resinada com brilho. Olha... Não. E olha essa fenda. Que rica. Tá linda demais. Linda demais. Só que Cris, eu vou te contar uma coisa. Quem não comprar na Eli, meu amor. Olha, aqui você está agregando tamanhos padrões e tamanhos plus size. Se você trabalhar com tamanho plus size, quer colocar também peça de altíssima qualidade. Moda boutique. Na sua loja, chegou a hora certa. Lembrando que os nossos pacotes são com 12 peças. Vem variedades em cores e tamanhos, tá? Agora deixa eu te falar. Os rodeios estão aí em alta. Ana Castela fazendo muito sucesso. Um look que já é reposição. E vamos fazer uma promoção. Uma promoção. Vamos fazer uma promoção. Cris, que saia é essa? Maravilhosa. Gente... Essa aqui é pra aquela mulher. E pro rodeio, Cacá. E ela vai arrasar. Gente, olha. Eu vou te contar uma coisa. É um jeans. Com muito paetê. Com muito paetê lantejulas. E é maravilhoso. O look inteiro você não vai pagar mais que 80 reais. Gente, olha. Só a jaquetinha custava 115 reais. Está no preço fechado por 40 reais. 40 reais. E a saia também, Cris? 40 reais. Gente, olha isso. Deixa eu mostrar. Segura a saia. Gente, olha que look é esse. Pra você arrasar por 80 reais. Aliás, você revende uma peça dessa na sua loja, Brasil. Você revende uma saia dessa por 139, 150 reais. Tranquilo. É, Cacá. Você sabe que essa promoção ela fez exclusivamente pra você, né? Ah, maravilha. Seus seguidores, né? Eu falei, gente. Eu tinha que vir aqui. Tinha que trazer uma promoção. Uma promoção. Fora essa saia, nós temos as metalizadas. Essa jaquetinha. Que está com um preço, assim, excelente. Ó, essas peças nós fizemos uma separação. Porque eu vou te contar uma coisa. Um vestido desse, no tecido modal. Altíssima. E ele é longo. Ele é um midi. É um max midi. Ele é midi. Certo. Ele é uma peça, Cacá, de tricô, né? Um modal de tricô. Certo. Ele veste até 1,44. Ele vem como PMG. Mas uma mulher que veste 1,44, ela vai ficar super elegante com ele. Vou só te contar quanto que custava esse vestido. Fala agora não, Cacá. Espera um pouquinho. Vem cá. Essa aqui também, tá? Essa aí também, Cacá. Não. É só esse preço mesmo? É só esse preço. E essa a gente tem ela no PMG e no Plus, tá? E no Plus, é verdade. Gente, eu vou falar o preço, Cris. Eu tô doido pra falar o preço. Essa calça maravilhosa. Esse é o conjunto, Cacá. É o conjunto? É o conjunto. Esse aqui? Fala o preço, Cacá, pra ela. Espera aí. Deixa eu ver esse preço aqui. Porque eu não tô acreditando, não. 120 reais, tá? O conjunto? O conjunto. 120 reais, Brasil. Olha essa Cacá Hell. Ah, essa aí eu não vou nem te falar o meu modelo. Uma Veste Leg. Esse é o Modal em Lurex. Modal em Lurex. 30 reais. 30! Veste Plus. Deixa eu ver. Em Lurex não temos no Plus, mas nós temos ele no Liso, que é Veste Plus. Esse é PMG. Esse é Veste Plus. E essa custa quanto? 30 reais. 30? 30 reais. Pacote com 12 ou com 6? Esse é com 24. Esse é com 24, ó. Mas vamos revelar o preço desse vestido, Cacá. Vamos, né? Porque ele baixou hoje, né, Cacá? Então a gente tem que deixar o seu preço externo. Exatamente. Ó, eu sempre falo, eu guardo dinheiro e não guardo segredo. E aqui eu trago muita novidade pra vocês. Gente, lembrando que essa promoção é até durar o estoque, tá? Se você entrar em contato no link que eu estou deixando lá na descrição, se acabar, acabou. Então corre, já clica no link e fala com as nossas vendedoras. Nós temos um número exclusivo pra você fazer o seu pedido. Lembrando que não vendemos no varejo. Vendemos apenas no atacado pra revendedores e lojista, tá? Isso mesmo, Cacá. Pode revelar o preço, Cacá. 60 reais, Brasil. Mas você vai falar o preço anterior primeiro também. Ele custava R$ 119,99. R$ 119,99. Ele está simplesmente por R$ 60,00. Coleção nova com 50% de desconto esse vestido, tá? Coleção nova com 50% de desconto, gente. Ó, isso aqui é um P. Ele veste em média um 40, 42. Um P. Tá? E vai até o GG, Cris? Ele vai até o G. Até o G. Até o G. Maravilha. Então, gente, R$ 60,00. R$ 60,00. Vamos lá pra fazer o seu pedido agora. Corre lá no link que eu deixei. Pedido mínimo a partir de 24 peças. Pra entrega, o mínimo 24 peças. Mas ele pode comprar na loja. Tricô tem alguns modelos que vêm com 6. Certo. E alguns modelos que vêm com 12. Que é o nosso padrão, que é 12 peças no pacote. Nossa. Lembrando que são 12 peças. Alguns modelos no tricô vêm com 6 peças. Mas a grande maioria vem com 12 peças, tá? Enviamos ônibus de excursão aqui na região do Brás, tá? Transportadora. Forma de pagamento, Cris? Nós trabalhamos no PIX, né? Pode ser no avista de pessoal direto na loja. Trabalhamos com cartão via link. Ah, que legal. E como nós já temos uma fidelidade com o cliente, e o cliente já é da loja, a gente começa a abrir uma sessão pra ele trabalhar com boletos. Olha que maravilha, tá? A empresa. Lembrando que a mercadoria só sai da loja quando os pagamentos estiverem ok. Conferido aqui pela equipe de financeiro da Eli. Moda importadora e fabricante de moda boutique. É isso, Cris? É isso mesmo, Cacá. Meu amor, obrigado e sucesso. E, gente, vamos comprar. E, ó, vou te falar que delícia é essa loja, que do nada tem peças que elas põem até 40% de discol. Até 40%. E coleção, tá? E coleção, tá? Uma peça antiga, não. Coleção. Então, gente, vem pra Eli. Beijos e próximo vídeo.